A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a operação de intervenção tática denominada Operação Terra Tuta, que foi realizada aqui em Caruaru para dar cumprimento a alguns mandados de buscas e apreensões domiciliares como também alguns mandados de buscas e apreensões de menores infratores. Dr. Rodrigo Passos, sou o delegado que comandou esta ação, inclusive é o delegado titular aqui da 88ª Circunscrição Policial, a primeira delegacia de polícia aqui de Caruaru, Operação Exitosa, doutor, bom dia. Bom dia a todos, de fato a gente deflagrou a Operação Terra Tuta na trata de ontem, dia 23 de outubro e consideramos que foi uma operação muito exitosa, conseguimos tirar de circulação alguns adolescentes que vinham praticando roubos, crimes graves que deixam a população com receio de sair de casa e também cumprindo mandados de busca e apreensão que visavam reprimir o crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, que são crimes que são sempre correlados a outros crimes violentos como homicídios, roubos e arma de fogo, de fato. Então a gente conseguiu tirar de circulação uma arma de fogo, foi presa com um adolescente que estava com essa arma de fogo, provavelmente para praticar crimes mais graves, né? E conseguimos dar cumprimento à internação desses dois adolescentes que vinham praticando crimes aqui violentos também. Doutor, eu soube que os três menores alvos da operação, irmãos? São três adolescentes, irmãos, contudo a operação visava especificamente dois deles que a gente conseguiu individualizar uma conduta criminosa de um roubo que eles praticaram e conseguimos com o apoio do Ministério Público e da Justiça garantir essa internação para que a gente possa tirá-los de circulação e de certo modo tentar ressocializá-los pois quando esses jovens começam muito cedo a praticar esses atos graves eles acabam às vezes sendo vítimas também de homicídios e que deixa a cidade ainda mais violenta. E sem contar, né, doutor, o criminoso quanto mais ele vai evoluindo no crime, né? O cara começa furtando, daqui a pouco está assaltando e daqui a pouco está matando então é importante também essa ação resultando aí na apreensão desses menores infratores para pelo menos eles fazerem uma reflexão se é esse o futuro que eles querem para a vida deles. Justamente, a gente sempre deixa isso muito claro, especialmente quando a gente apreende menores tão novos quanto esse que, por exemplo, tinha 12 anos, a gente diz que isso é uma oportunidade para ele mudar de vida, né? A gente está dando essa oportunidade, a justiça está dando essa oportunidade e que eles possam, de fato, enxergar isso como uma segunda chance porque o caminho é sempre o mesmo, né? Eles não se aposentam e acabam ou sendo presos por muito tempo ou sendo mortos. Além dos mandados de buscas e apreensões, vocês... Aliás, buscas e apreensões desses menores, né? Também vocês cumpriram alguns mandados judiciais de buscas e apreensões domiciliares. Localizaram muita coisa nesses mandados? A gente conseguiu apreender uma certa quantidade de droga, inclusive com os adolescentes, em torno de 20 gramas de maconha e conseguimos apreender uma arma de fogo com um dos suspeitos de tráfico de drogas envolvido em outros crimes que a gente considera mais graves e com isso a gente fica muito contente de estar tirando uma arma de circulação que a gente sabe que seria usada para o mal seria utilizada ali para a prática de crimes de guerra de tráfico, que poderia ser usada para um homicídio, para um roubo então a gente fica mais tranquilo deixando a sociedade um pouco mais limpa. Essa era a intenção da operação. A operação Terra Tuta, qual a explicação da escolha do nome? Significa Terra Protegida. São justamente ações que nós iremos estar tomando sempre aqui no âmbito da primeira delegacia de Caruaru na 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, sempre com a intenção de deixar a sociedade mais segura mesmo tirar aquelas armas de circulação, diminuir a quantidade de tráfico de drogas para evitar homicídios e crimes mais graves. Essa operação deve ter novos dobramentos? A gente conseguiu algumas apreensões importantes, celulares e após aprofundamento nesses elementos investigativos a gente pode sim ter novas etapas. Ok, obrigado. Então, doutor Rodrigo Passos, delegado titular aqui da 88ª Circunscrição Policial à primeira DP aqui de Caruaru. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adiel Song Galvão.